Música Baseado nas nossas dificuldades de encontrar materiais naturais, nós desenvolvemos uma isca 100% sintético, com as mesmas características necessárias para a pesca de dourado e que nos facilita a aquisição desse material aqui no Brasil ou na América do Sul. Flash Blend. Vou usar um anzol bem afiado, que é o TMC600SP. Vou colocar um olho 3D. Vou usar um Rattling, para estar fazendo barulho. Uso cola ciano-pilar e a cola extra. Vou usar também a linha monofilamento. Vamos encampar o anzol. Música Música Essa é uma linha bem fininha, essa linha monofilamento é bem fininha. Então, eu faço uma cama bem reforçada aqui. A fixação do Rattling é feita apenas na pontinha, porque se eu cobrir o Rattling com a linha, ele abafa o som que a gente precisa. Música Uma vez coberta, dou uma alinhada. Música Música Essa área aqui, Música Eu vou atar a minha mosca, bem pertinho do olho do anzol. Essa região aqui, eu posso colocar um lastro. Se for, eu quero atar uma mosca para a vara 8. Então, se eu colocar muito peso, vai ser um pouco difícil de arremessar com a vara 8. Mas, se eu estiver usando uma vara 9, uma vara 10, eu posso estar colocando o peso aqui. Tá certo? Eu vou atar essa mosca para a vara 8. Então, eu não vou pôr peso. Eu vou tirar um pouco de fibra. Escolho pouca fibra. As fibras sintéticas têm a tendência de flutuar. Então, essa isca para o Tzimane, ela tem pouco material. Grande volume, que é a chave para pegar os grandes dourados. E leve de arremessar. Tem que afundar bem. Então, o segredo é pouco material. Eu vou colocar o... A fibra em cima do meu anzol. Música 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 Ok? Aqui eu vou espalhar ele em cima do anzol. Para espalhar, eu dou 3 voltas. Não aperto muito. E aqui eu aperto ele, espalhando a fibra. Note que a parte de baixo não tem material. Uma vez acertado, Eu prendo. Música Dá um... Um nó final aqui. Música Agora eu volto A fibra para trás. E prendo A linha na frente da fibra. Nunca em cima da fibra. Terei um formato Volumoso. E embaixo Eu não tenho nada. Agora eu coloco Um tufo de Fibra vermelha. Música O tufo da fibra vermelha Eu corto Ele 25% Essa parte Eu afinalo Para ficar com proporções naturais Música Divido no meio Coloco ele em V Coloco ele em V Música Música Antes de apertar Eu acerto Eu acerto a fibra Do jeito que eu quero Música Vou aparar as partes Música Indesejadas Música E Está finalizada A minha isca Música Música Faço duas vezes o Whip Finish É uma isca Que pega vários peixes E eu preciso dela Muito resistente Então aqui eu tenho Já o formato Da isca Notem que ela tem Pouquíssimo volume Um formato 3D Aliás A isca Tem pouquíssimo material Um volume Que vai chamar a atenção Do dourado Super leve Para arremessar E afunda Rápido Justamente pela pouca quantidade De material Usado nela Eu vou colocar Um olho 3D Que já vem com cola Música Música Aqui já está pronto Para eu Colocar a minha cola Híbrida Dando o formato Que nós precisamos Da cabeça Da isca De dourado Nós podemos usar O tradicional Epox Ou essa cola híbrida Que é muito boa Não precisa de misturar A com B Não amarela E seca Em 5 minutos Lembrando Que essa isca Não tem lastro Mas afunda Ela Foi feita Para ser usada Com a vara 8 Tem pouquíssimo Material Afunda rápido Se eu precisar Que afunde mais Eu colocaria Na haste do anzol O lastro Pelo volume dela Usaria uma linha Mais pesada Do que 8 Estou pensando Nessa isca Para aqueles amigos Que Não pescam De fly ainda Nós estamos Oferecendo O equipamento As instruções De como pescar E a isca Agora a gente Está tentando Ensinar o pessoal A fazer uma isca Com material fácil De adquirir Aqui no Brasil Vamos colocar A cola híbrida O formato Da cabeça É super importante Esse estilo De atado Permite eu fazer Uma cabeça Bem volumosa Que seria interessante Para o Tocunaré Amazônico O dourado Em água Parada Essa cabeça Ela é Única Para entrar Bem Na água Corrente Então Não pode ser Tão volumosa Da forma Que Esse estilo De atado Permite fazer A gente tem que Dar o formato Nela Agora Durante A fixação Da cola Híbrida Ou epóxi Está pronto A nossa Tzimani Minol